TV Nova Tarde Legal com Marcos Silva Apoio, produtos de limpeza igual Produtos de primeira qualidade É galera, chegou Chegou a hora da minha, da sua Chegou a hora da nossa tarde Invadi a sua telinha com muita descontração Com muita alegria, com o Timarço maravilhoso Mais uma vez, me ajudando a fazer o programa Por aqui já, duas feras De um lado aqui, o Vitor Melo E o Alancar, esses dois aí Alancar e o Vitor Melo Juntos e misturados, vão agitar Que a Tarde Legal, de um lado E do outro lado, uma companhia que é boa da nada É a Companhia da Lapada Essas três feras aí Formação da Companhia da Lapada Então esqueça o controle remoto E se ligue nessa Tarde Legal Começar com Alancar Você Alancar Alancar, faz um sinalzinho Tarde Legal Com Marco e Silva Alancar Vem comigo que eu tô na pegada Hoje eu quero te ver na balada Mas tem que ser em off pra ninguém saber Qualquer coisa cê dá um sinal E o clima ficando legal E a gente se envolve E deixa acontecer Quero morder a sua boca Tirar a sua roupa Parceira, amor, gostoso, doce, feito mel Se tiver afim Cê faz um sinalzinho Que a gente sai daqui direto pro motel Cê quer amor Cê faz um L de Love Cê quer curtição Cê faz um C Mas se quiser os dois juntinhos Faz um sinalzinho Que eu vou correndo amar você Se quer amor Cê faz um L de Love Se quer curtição Cê faz um C Mas se quiser os dois juntinhos Faz um sinalzinho Que eu vou correndo amar você Amar você Vem comigo que eu tô na pegada Hoje eu quero te ver na balada Mas tem que ser em off pra ninguém saber Qualquer coisa cê dá um sinal E o clima ficando legal E a gente se envolve E deixa acontecer Quero morder a sua boca Tirar a sua roupa Fazer amor Dos doce, doce, feito mel Se tiver afim Faz um sinalzinho Que a gente sai daqui direto pro motel Cê quer amor Cê faz um L de Love Cê quer curtição Cê faz um C Mas se quiser os dois juntinhos Faz um sinalzinho Que eu vou correndo amar você Cê quer amor Cê faz um L de Love Cê quer curtição Cê faz um C Mas se quiser os dois juntinhos Faz um sinalzinho Que eu vou correndo amar você Amar você Vai não! Sucesso! Manco e Silva! Faz um sinalzinho! Esse é o som do Alan K Que tem clipe na net Você pode procurar né Faz o sinalzinho É a música Faz o sinalzinho Não é isso aí? Isso mesmo Bem-vindo aqui mais uma vez Meu amigo, meu irmão Alan K Ele tá aqui hoje Estamos aqui né Estamos aqui fazendo aqui A festa mais uma vez Aqui no nosso querido tarde legal A gente adora vir pra cá Aproveita e mande seu carinho aí Seu abraço Mandar um abração pra galera Que tá assistindo Mandar um abraço pra galera Da classe C Lá o nosso Edson Drica O que é classe C? A classe C é uma organização Não paga Como é que diz? É uma organização Que não fatura lucros E que apoia os artistas locais A galera conhece A classe C Uma organização Que não tem fins lucrativos Isso, obrigado Marcos Não tem fins lucrativos E que o que? Que apoia aí a galera Os artistas de Pernambuco Todo mundo conhece a classe C A classe C Manda um abraço pra classe C Mas ganha o com A classe C Ela vai lá né Ela apoia os artistas Mas apoia como? Apoia indo nos shows Divulgando os trabalhos Filmando É uma galera muito animada Que comparece nos shows De alguns artistas né Quando ele escolhe os artistas né Adriano Reis Edson Bárbara Que é a irmã de Edson E por que escolheram você? Eu não sei Você é gente cara Mas não só escolheram a mim não A galera do Brega Que participa das casas aqui locais Conhece muito a classe C Muito, muito, muito Então é uma classe famosa É uma classe muito famosa É rola Você precisa conhecer a classe C Vamos marcar um encontro Vem gente Classe C aí Pra conhecer Marcos aqui Nosso querido Marcos Vamos ver então Deixa eu continuar aqui Mandar um abraço Pra galera da Top Fitness Que eu malho lá Na academia lá dos Unidos Mandar Um beijo lá pra Natália Todo mundo que faz a casa Mandar também Pra minha parceira Sempre Sorria Pernambuco A melhor rede de otologia Aqui de Pernambuco A Beluche Que me presenteu Com esse óculos aqui Lá o Elber Muito obrigado E a todo mundo E a todo mundo Que curte o meu trabalho Muito obrigado mesmo De coração A gente tá sempre junto Tu viu Pois é Sem você lembrar de mais alguém Eu vou Depois a atriz O Marcos aqui Porque na hora Sim E lembrando Pode dar agenda Agora ou dá depois Pode falar Você pode dar agora Dá depois Você dá quando quiser Pode ficar à vontade Lembrando que amanhã Lining Que me mandou Tem um monte de dizeres Aqui assim Quem quiser gente Camisas nordestinas Pronto Então além do patrocínio Da classe C Tem uma ótica Tem a camisaria Tem a cuecaria Tem tudo Bem patrocínado A galera nos apoia De um jeito bom A galera tá aí nos apoiando E o Pix Nada ainda Até agora não Até agora não caiu não Vamos cantar mais um então Vamos sim Descontração total Aqui Alancar Ele é capaz de tudo Solte o som Tarde Legal Legal Com Marcos Silva Se você me deixar Não vai ser bom Tudo que já passamos Jogados ao chão E te beba-se Vai doer demais E se assim ainda for Vou ficar a chorar E é normal Mas se não passe Será diferente Vai ver Como o céu é azul E verá Do que eu sou capaz De fazer por nós dois E vai entender O poder do amor E verá E verá Do que eu sou capaz Do que eu sou capaz Do que eu sou capaz De fazer por nós dois Você acha É show É show Marcos Silva E было Mas se não partir Ele é marco E vedá É show É marco Silva É bagunça É marco Silva E é normal Mas se nãoech E vai entender o poder do amor E verá do que eu sou capaz Do que eu sou capaz Do que eu sou capaz De fazer por nós dois De fazer por nós dois E verá do que eu sou capaz Ele é capaz de tudo Do que eu sou capaz É o Alancar Ele é capaz Show Obrigado Olan, fica aqui ao lado do nosso Vitor Melo É a próxima atração, é ele que vai cantar a seguir Antes vou falar da Igual Lembrar que a Igual é quem me ajuda sempre A levar até vocês a nossa tarde legal Produtos de limpeza igual Nessa marca todo mundo confia Essa marca todo mundo conhece E a Igual, além de ter um leque enorme de produtos de limpeza Também tem um leque enorme de utensílios domésticos Você pode Naquele mercadinho perto da sua casa Naquela lojinha perto da sua casa Procurar Toda a linha Igual A Igual que tem a maior linha de produtos de limpeza Se vai limpar, limpe com os produtos de limpeza igual Eu indico Igual Produtos de primeira qualidade Igual Anunciando mais uma atração agora O Agito balança com ele Vitor Melo Vitor Melo Só foi quando eu te conheci e eu comecei a viver Mas pra quem enrola tem algo a falar, te amo Você é a mais linda, feita sobre medida Minha graça divina é com quem quero estar Mas você me deixou, me traiu, me esqueceu, me iludiu Mesmo assim ainda vou falar Eu só queria te amar e não dá pra viver Não me pergunte por que, mas não existe hoje Eu só queria te amar e não dá pra viver Não me pergunte por que, mas não existe um eu sem você Só foi quando eu te conheci e eu comecei a viver Comecei a viver Mas pra quem enrola Tenho algo a falar Te amo Você é a mais linda Feita sobre medida É a graça divina É com quem quero estar Mas você me deixou, me traiu Esqueceu, me iludiu Mesmo assim ainda vou falar Eu só queria te amar E não dá Pra viver Você acha? Não me pergunte porquê Mas não existe Suíga, suíga Eu só queria te amar E não dá Pra viver Não me pergunte porquê Mas existe um eu sem você Isso é Vitor Melo Respeita meu suígo Você é gente, cara É o melhor repertório do Brasil Essa é a pegada do Vitão É verdade Vamos ver lá Isso é Produções Vitor Melo Suabusica.com Sucesso Mais um Marco e Silva Essa é a pegada do Vitão Esse ritmo é o que? Ritmo envolvente É forró É um forró arrastado Forró arrastado Eu costumo dizer que é do meu jeito Então você arrasta todo mundo nesse forró É, do meu jeito Pois é É verdade Aí no começo da música aí Você o que? A letra Você cantando Só foi quando eu te conheci Sim Que eu comecei a viver Pois é Então tem romantismo Romantismo Tem balanço e romantismo Verdade Tem balanço e romantismo ao mesmo tempo E é assim É assim que o cara é, né? Eu só queria te amar Também É Não é isso? É isso Show de bola A mensagem é essa É o romântico O nosso Vitor Melo Isso aí, Marcos Pai de uma menina, né? De uma menina Uma menina De um ano e dois meses Qual o nome dela? Eloísa Eloísa Olha aqui o nome dela aqui Eu sabia, não? Cadê a câmera? Foga aqui Cadê a câmera? Já gravou aí Eloísa Já gravei Gravou só o nome dela E também as outras vezes Também, não, né? Aí você quer demais, amigo Toda mulher que você ficou Você gravou o nome, né? Não Pra lembrar, né? Não, só tenho duas Duas É minha filha e minha mãe Sua filha e sua mãe É, e minha mãe só Mais nada Você acha? Então o resto não é importante, não, né? O que passou, passou O que passou, passou O que importa é o presente O passado é aprendizado Pois é E o seu passado também tem Algumas bandas, não é isso? Tem, tem sim Você dirigiu uma picape, não foi? Picape turbinada Também teve picape de luxo De luxo E agora é solo Vitor Melo Agora é só Vitor Melo É solo As picapes Ficaram no meio da estrada, né? Quebraram e tal O pneu furou e tal E você pulou fora Marcos Silva Gostei dele Gostasse Gostasse, mulher Vigi Tá bem Mas as duas bandas Continuam aí no mercado Inclusive tá com nova formação Firmes e fortes Tá de parabéns E é isso, né? Vida que segue E você então, seguindo sua vida Agora solo, não é isso? Isso E como é a experiência de cantar solo? Cantar sozinho, o repertório o tempo todo Fazer um show sozinho o tempo todo Como é que é? É uma coisa que eu sempre quis, né Marcos? Então pra mim, além de ser um desafio É muito bacana Fazer o que eu sempre sonhei É diferente? É diferente E fazer do meu jeito é melhor ainda, né? Pronto Porque a carreira é minha Eu faço do jeito que eu quiser É verdade Ele dirige pra onde quiser Dirige pra onde quiser É isso aí Não é isso aí? É Beijos, abraços, avisos Aqui, ó Quero mandar um abraço aí Pra Tiago Toda a galera que faz a T6 Studio Fitness Lá de Gravatá Um beijo pra vocês A galera que tá sempre comigo Um beijo pra galera que tá nos assistindo Obrigado pela audiência E é isso Minha produtora Life Produções Um grande abraço Vamos embora estourar por esse Brasil Vamos embora então Com mais uma com ele Ele, Vitor Merlo Tarde Legal Legal Com Marco e Silva Ele é a bala das técnicas Pra que falar Se você não quer me ouvir Fugir e agora não resolve não Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Vai não Não quero te lembrar E quando a gente andava nas estrelas As horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passa Quando o tempo abrir Abre a janela E veja eu sou o sol É nada Eu sou céu e mar Eu sou céu e fim E o meu amor É imensidão É show É Marcos Silva É a Gita do Geral Você é Vitor Melo Só quero te lembrar E quando a gente andava E quando a gente andava nas estrelas As horas lindas que passamos juntos Você é gente, cara A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora Você acha? Pois essa tempestade um dia vai acabar E aí? Quando a chuva passa Quando o tempo abrir Abra a janela E veja eu sou o sol Sabia não Eu sou céu e mar Eu sou céu e mar E o meu amor É imensidão Quando a chuva passa Quando o tempo abrir Abra a janela E veja eu sou o sol Eu sou céu e mar Eu sou céu e fim E o meu amor É imensidão Isso é Vitor Melo Falando de amor Em nome de Light Produções É o romantismo do Vitor Melo Sucesso! Olha Vitor, obrigado! Marcos Silva Vitor Melo por aqui hoje Ao lado do Alancar E também já já tem Companhia da Lapada Quem está dando uma lapada Nos preços altos É o Supermercado Luz Você de Jardim Atlântico Pode se beneficiar Morando no bairro, né? Mas também Quem mora em bairros próximos Como o Bairro Novo Casa Caiada Quem mora em Rio Doce Qualquer etapa Também pode aproveitar O atendimento top do Luz O melhor sortimento A maior variedade Em todas as sessões O Luz está dando Uma lapada Nos preços altos Quer economizar? Vá direto Para o Supermercado Luz Na Avenida Fagundes Varela 721 Em Jardim Atlântico Olinda Você pode acessar O Instagram Do Luz Supermercado.luz E saber as ofertas do dia Olha Qualidade Preço baixo De verdade É no Luz Supermercado Luz Eu recomendo A sua feira semanal Quinzenal ou mensal É no Luz Onde você vai fazer Com muita qualidade Preço baixo De verdade O Luz Que anuncia intervalo Pequenininho Da nossa tarde Voltamos já galera Com o Timarço Massa Que está por aqui hoje No Agito Geral Da Tarde Legal A Companhia da Lapada Vai cantar Após o intervalo E após o intervalo Tem mais Alancar E tem o nosso Vitor Melo aqui Na melhor Na melhor Tarde da TV Até já Vou mudar Apoio Produtos de limpeza Igual Produtos de primeira Qualidade O resto é conversa piada Agua sanitária É igual Para temperar a carne A salada Ou a sopa Tem que ser molhido Vinagre Molhido É o tempero brasileiro É o mais saboroso Tem que ser molhido Vinagre Molhido Seja mais exigente Seja inteligente O segredo da tua comida É um bom Vinagre O melhor Vinagre É Molhido Com a Sena Você tem mais segurança E menos burocracia 100% de cobertura FIP Proteção em todo o território nacional Monitoramento exclusivo Cobertura de roubo Furto PT Incêndio Colisão E muito mais Estamos no mercado Há 12 anos E já são mais de 1 milhão de reais Em ressarcimentos No primeiro semestre de 2023 Direcione a câmera Do seu celular Para o QR Code E faça sua proteção agora Sena Associação de Proteção Veicular Sonhos cabem no papel Mas podem se tornar realidade Eles crescem com apoio e investimento no presente Educação para todos É o que inspira a LBV A buscar um futuro melhor Para milhares de crianças e adolescentes Acredite nesses sonhos Apoie suas realizações Quando a LBV ligar Diga sim Essa coisinha fofa está chegando Em breve aqui na TV Nova Aguarde TV Nova É galera, é o som que contagia O som que contagia Está sempre aqui na Tarde Legal Sempre as melhores E maiores atrações Da nossa cena musical E também A galera que interage conosco Que manda recado A todo mundo Está aqui já enviando recados No chat da TV Nova No YouTube Obrigado Pela moral Pelo carinho Que Deus abençoe a todos vocês Você pode acompanhar A programação da Nova Na TV Nova Na TV aberta E também na rede social Hoje reunimos aqui o Alancar Já cantou O Vitor Melo Já cantou E está todo mundo aguardando A companhia da Lapada Tarde Legal Legal Com Marco e Silva Você acha? É melhor me dizer a verdade Sua intenção era ficar à vontade Eu também quero sinceridade Já tem outro e só veio me contar Chega de insistir com esse amor Não quero mais ficar Essa paixão não vai continuar Não dói se eu nunca mais te encontrar Amor viu Chega de insistir com esse amor Não quero mais ficar Mas meu Deus Essa paixão não vai continuar Não dói se eu nunca mais te encontrar Isso é companhia É melhor me dizer a verdade Sua intenção era ficar à vontade Eu também quero sinceridade Eu também quero sinceridade Eu também quero sinceridade Já tem outro e só veio me contar Chega de insistir com esse amor Não quero mais ficar Essa paixão não vai continuar Não dói se eu nunca mais te encontrar Não dói se eu nunca mais te encontrar É a companhia Sucesso Marcos Silva É a companhia da La Paz Formação nova Está igual a sedutora Toda vez que vem aqui Vem uma cantora nova Troca-troca danada Nova não É uma nova que já é velha Na verdade Verdade Quer dizer, velha entre aspas Não é isso aí, dona É isso aí, M Emily M M É Somente isso É, isso aí Ah, você foi a que foi tirar onda E voltou grávida, né? Foi Ela foi tirar onda, né? Quem tira onda é eu Quem tira onda é eu E acabou engravidando Tirei muita onda e tive um bebê Pois é E aí, qual o nome do bebê? Bernardo Quantos meses já? Tenho um mês só Um mês só, né? Foi tirar onda e assim, né? Aí depois do resguardo de um mês Um mês só de resguardo, é? Só um mês Só um mês São seis meses É, mas a gente vai ali, vai aqui E tudo dá certo Sim E tem um leite ainda que comprar, né? Ah, meu amor Leite tá tudo lá Tá tudo certinho lá Beber e comer Então ele tá bem abastecido com leite Muito bem abastecido Leite tem muito leite Você é gente, cara Leite tem leite e a vontade O Vitão É o Vitor 2 hoje, né? É, o Vitor 2 Porque se um Vitor já é pronta demais Imagina dois Imagina dois Ah, pô, Maria Dá um trabalho Eu tô cansada, chocada Esse aí é pronto também junto, né? Isso aí, Vitor? É pronto nada, rapaz Eu sou quietinha Você tem quantos bebês? Eu tenho nenhum, graças a Deus Não, futuramente talvez Mas agora não Deixa eu ver Você pretende dar a luz em breve? Não, eu dar a luz não Minha futura esposa aí dá a luz Alô, os carinhos Ah, nem tem que atatá falar aí Não dá, atatá Eu quero mandar um beijo Um beijo Você é gente, cara Nosso parceiro também Nenê Cabeleireiro O Bravo Que sempre lança régua Deixou um bonitinho É o Bravo, é? É o Bravo, com certeza É nada Tem, pra anunciar algum show? Alguma agenda? Amanhã estaremos na Feijoada do Tico Domingo É, domingo, eu errei Domingo Eu jurando que hoje era sábado Ela já decorou dez vezes É porque a lapada foi forte Ela errou, ensaiou Vamos estar, não sei quanto E aí na hora errou E a gravação do nosso DVD Daquele nosso DVD foi adiada Teve algumas complicações Assim, mas Tudo pra melhorar, né? Em busca de uma melhor estrutura Um melhor equipamento Um melhor local Então vocês iam gravar quando o DVD? Iria gravar no dia Dia 11 Não, iria gravar Iria, teria sido gravado Agora tá pro dia 11 Agora tá pro dia 11, exatamente Dia 11, que é dia do mês que vem? Do mês que vem De 11 de maio, não é isso? 11 de maio, com certeza 11 de maio Então, aguarda aí Qual é o local? Já definiram? O local ainda tá sendo definido Tá sendo conversado aí Então vai ser adiado de novo, né? Não, vai ser adiado não Dessa vez vai dar certo As atrações já definiram já também Além de vocês Tem alguém, algum convidado? Sheldon O Conde O Conde O Conde O Conde E quem? Rogério Son E Sheldon e Rogério Son É melhor ele vir aqui falar, né? É mais fácil, né? Porque ele é aqui Vocês decoram, decoram, decoram E arrumam tudo na hora Não cheguei nem a decorar É melhor cantar, viu? Vamos cantar então Vamos embora Mais uma com Companhia da Lapada Tarde Legal Legal Com Arco e Silva Hoje chorei no meu quarto Ao ver seu retrato Lindo Na parede É tanta saudade Que no peito invade Amor Grito o seu nome Grito o seu nome Tento disfarça Mas não sei como fugir Sem você não dá Onde você se esconde Chego do trabalho Tomo um banho E saio à noite Novamente A te procurar Prometo te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você Vou ser feliz Vamos agora É com você que vou viver Essa paixão Eu sou completamente louco Por você Eu não consigo nem pensar Em solidão Eu só penso em você Eê Eê Eu só sei amar você É show É Marcos Silva É agito geral Hoje eu chorei no meu quarto Ao ver seu retrato Lindo Na parede É tanta saudade Que no peito invade Amor Grito o seu nome Tento disfarçar Mas não sei Como fugir Sem você não dá Onde você se esconde Chego do trabalho Tomo um banho E saio à noite Novamente A te procurar Prometo te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você Vou ser feliz É com você que vou viver Essa paixão Eu sou completamente louca Por você Eu não consigo nem pensar Em solidão Eu só penso em você Iê 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 Eu só sei amar você Iê 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 Eu só penso em você Iê 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 Sucesso Marco e Silva É mais uma com a companhia da Lapada E a versão embrega da música que é o forró do Louro Santos Louro Santos e Victor Santos Com o Victor também Queria mandar um abraço pra ele inclusive Outro Victor né Outro Victor Outro Victor E o dia 11 de maio então Aguardar a gravação do DVD Aguardar a gravação do DVD da companhia da Lapada Com certeza Companhia da Lapada Show de bola então Então fica de olho lá no Instagram da gente Tá certo Cia da Lapada Vai estar postando tudo lá pra vocês Pra vocês acompanharem certinho É isso Uma coisa que Victor te contou Essa música de autoria também Do pai dele né E A história de uma mulher Que contou Que Estava com saudade De lembrar Do camarada Ao ver o rostinho lindo dele Na foto né Aí a foto é essa aqui Tá vendo ó Entendeu Com essa foto aqui linda né É maravilhosa Ao ver seu rostinho lindo tal né Parece Parece o produtor da rita musical Fábio né Igualzinho Parece né Pois é Parece Tony Só que essa aí tem mais cabelo Então se o Victor lhe inspirou Pra cantar A menina se inspirou E o Victor E o Bruno fez a música Ao ver essa foto aí Show de bola Daqui a pouco tem mais uma Tá bom Companhia da Lapada Show de bola Aliás a companhia da Lapada Na verdade é uma dissidência Eu lembro da história lá do começo Teve Era a Banda Lapada Aí houve um racha Dividiu Aí virou A Lapada de um lado A companhia do outro Hoje tem turno do tempo Vamos recordar então A Banda Lapada Roda aí diretor Banda Lapada Banda Lapada A Banda Lapada A Banda Lapada O мой De da E comigo ninguém pode Vestido colado e um belo saltão Meu pai fica louco, eu não ligo não Eu sou cabulosa, ninguém manda em mim Desliguei o celular, pra ele não me seguir Vestido colado e um belo saltão Meu pai fica louco, eu não ligo não Eu sou cabulosa, ninguém manda em mim Desliguei o celular, pra ele não me seguir Tô desandada Se eu te pegar, vou fazer você pirar Tô desandada Fazendo ela e dar lapada, você vai me encontrar Tô desandada Se eu te pegar, vou fazer você pirar Tô desandada Fazendo ela e dar lapada, você vai me encontrar Xanananaranaraná Eu sou a menina top Xanananaranaraná E comigo ninguém pode Xanananaranaraná Oh, eu sou a menina top Xanananaranaraná Oh, e comigo ninguém pode Xanananaranaraná Oh, eu sou a menina top Xanananaranaraná Oh, e comigo ninguém pode Xanananaranaraná Oh, eu sou a menina top Xanananaranaraná Oh, e comigo ninguém pode Vestido colado e um belo saltão Meu pai fica louco, eu não ligo não Eu sou cabulosa, ninguém manda em mim Desliguei o celular, pra ele não me seguir Vestido colado e um belo saltão Meu pai fica louco, eu não ligo não Meu pai fica louco, eu não ligo não Eu sou cabulosa, ninguém manda em mim Desliguei o celular, pra ele não me seguir Tô desandada Se eu te pegar, vou fazer você pirar Tô desandada Fazendo L da lapada Fazendo L da lapada, você vai me encontrar Tô desandada Se eu te pegar, vou fazer você pirar Tô desandada Fazendo L da lapada, você vai me encontrar Xanananaranaraná Oh, eu sou a menina top Xanananaranaraná Oh, e comigo ninguém pode Xanananaranaraná Oh, eu sou a menina top Xanananaranaraná Oh, e comigo ninguém pode Sucesso! Marcos Silva Pra matar sua saudade musical Tô desandada Tô desandada Tô desandada Tô desandada Tô desandada Agora tem mais uma com ele Alan K Alain K Legal Legal Com Marcos Silva Escuta, meu amor O que me disse uma estrela Falou-me que ao vê-la Censaria a minha dor Por que você seria uma fada Como um anjo a me ajudar Uma fada encantada Que viveria pra me amar Pra me amar E de repente eu acordei Que sonho bom que eu passei Que eu passei junto a ti Amor, eu já vou indo E é tarde, eu vou partindo Eu já amei demais Eu não quero olhar pra trás Pra ver o meu coração Que aos poucos se perdeu E aqui foi esta canção Por um amor que não morreu Não morreu Escuta, meu amor Escuta, meu amor É isso eu não quero olhar É isso eu não quero olhar E eu vou passar E aí E aí E aí E de repente eu acordei Que sonho bom que eu passei Que eu passei junto a ti Amor, eu já vou indo É tarde, eu vou partindo Eu já amei demais Não quero olhar pra trás Pra ver o meu coração Que aos poucos se perdeu E aqui foi esta canção Por um amor que não morreu Amor, eu já vou indo É tarde, eu vou partindo Eu já amei demais Eu não quero olhar pra trás Pra ver Escuta meu amor Escuta meu amor Escuta meu amor Alangar Escuta meu amor Sucesso Show Já vai indo Já vai indo Tá tão cedo ainda pra você ir embora Não, claro que não Espere um pouquinho Só estamos começando a tarde Com certeza Aproveita e manda aquele alô Deixa eu mandar um abraço pra meu pai Porque eu gravei essa música Em homenagem ao meu pai Seu Alcides Um beijo pra você, pai E pra Uel Lá da Recife Spa Que adora essa música Adora Uel sempre quando tá lá Me manda stories Coloca lá pra tocar lá na Recife Spa Muito obrigado, Uel Aí pelo espaço Por lembrar Adoro essa música Eu também gosto muito Eu gravei em homenagem ao meu pai Mandar um abraço Gente, cara Você também, hein? Mandar um abraço pra Luiz Júnior Que tá nos assistindo lá E um abraço especial Pra galera lá da Rua Aline No alto lá Que a gente tá fazendo lá No nosso São João Alta Bondade Alta Bondade Lá no nosso São João Na Rua Aline Isso Mandar um beijo pra Júnior Pra todo mundo Que faz a Rua Aline lá Viu? Um cheiro pra vocês Que se Deus quiser A gente se encontra aí Nos próximos eventos Que a galera é muito animada lá E assiste muito você Lá no Tarde Legal Então um beijo pra vocês Continua por aqui Vai tomar uma aguinha agora, né? Mineral, claro Santa Clara Porque aqui na hora de matar sede Todo mundo mata sede Com a água mineral Santa Clara Água mineral natural Santa Clara Tem à sua disposição Os garrafões De 20 litros E de 30 litros E ainda a linha pé Dos copinhos Com 300 ml E 200 ml E é sempre bom demais Matar sede Com a melhor água mineral Matar sede Com a água mineral Santa Santa Clara Água mineral natural Santa Clara Já tem nome de Santa Santa Clara Água mineral Ecologicamente pura Anunciando mais um intervalo Dessa nossa tarde Voltando já nesse clima Nesse pique Nesse ritmo Com o Timar Sumassa Que tá por aqui hoje Me ajudando a fazer A tarde legal Mostra aí, diretor Olha o passo Olha o passo da Ema O passo da Ema O Vitor Melo Canta mais um após o intervalo Tem Alancar E também tem mais Mais Companhia da Lapada Após o intervalo Aqui na melhor Na melhor Tarde da TV Até já Apoio Produtos de limpeza Igual Produtos de primeira Qualidade O resto é conversa fiada Está chegando o momento De fazer grandes negócios E você, confeccionista Tem a oportunidade De vender ainda mais Todas as quintas-feiras O Parque das Feiras Recebe excursões De todo o Brasil Não perca a oportunidade De ficar no centro Das negociações Entre em contato Pelo nosso WhatsApp E garanta já o seu lugar No primeiro centro Atacadijo do Norte e Nordeste Shopping Center Parque das Feiras Há 22 anos Em Toritama No coração do jeans Para temperar a carne A salada Ou a sopa Tem que ser molhido Vinagre molhido É o tempero brasileiro É o mais saboroso Tem que ser molhido Vinagre molhido Seja mais exigente Seja inteligente O segredo da sua comida É o bom Vinagre O melhor Vinagre É molhido Se você quer um jornalismo Independente Um jornalismo que fala a verdade Doa a quem doer Você tem isso todos os dias De segunda a sexta-feira E cinco da tarde Comigo No Agora da Nova As principais matérias do dia No Recife Na região metropolitana E também no estado de Pernambuco Discussões Bate-papo Sua opinião no programa E sim A gente fala a verdade Doa a quem doer Segunda a sexta-feira Cinco da tarde Eu, Eduardo Moura Com você No Agora da Nova Tarde Legal De volta aqui Nessa escalada maravilhosa É o nosso show É a nossa festa De segunda a sábado Sempre às quatro da tarde Nós temos esse encontro marcado No sábado também Tem Tarde Legal E o nosso encontro No sábado é especial Vai das quatro Até às seis da tarde Com os destaques da semana Muita coisa boa Que rola Durante a semana Você pode ver Ou rever No Tarde Legal Especial de sábado Neste sábado Das quatro às seis Tem mais uma Tarde Legal Especial A turma que está aqui Interagindo conosco Na rede social Mandando recados aqui Para todo mundo aqui Que está participando E mandando recados aqui Obrigado Pela moral Pelo carinho Hoje reunimos aqui O Alancar A banda Companhia Da Lapada E ele Que é Lapada na voz Vitor Melo Mais uma Isso é Vitor Melo Tarde Legal Tarde Legal Legal com Marco e Silva Em nome de Em nome de Live Produções Todo mundo falou E o nosso amor E o nosso amor É o nosso amor E olha onde a gente enxergou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, cabrando a boca do mundo Marcos Silva, Marcos Silva, Sucesso Music, e sua tarde em Jogalô Todo mundo falou, e o nosso amor, era frágil demais, que não era capaz Mas não ouvi ninguém, que não quer nosso bem Eu me dediquei, e por nós dois lutei Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo Quem tá apaixonado, canta comigo, vai! E olha onde a gente enxergou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, cabrando a boca do mundo E olha onde a gente enxergou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, cabrando a boca do mundo Eu te amo até um menos tempo Bora, Redentor! Bora, Brunão! Bora, Brunão! Sucesso! Marcos Silva! Marcos Silva! Aí o sucesso do Vitão, né? Hoje nós temos dois vídeos aqui, ó Isso aí! Se um é pouco, dois... Dois é demais! É demais! Não tem espaço pra dois não, né? Tem não, só um não! Então, ele pode cantar? Pode! Pode, então pode! Então, entrega o microfone pra menina aí, então! Vamos cantar mais uma, né? É um poporri! Trabalho novo da Companhia da Laparda! Tarde Legal! Legal! Com Marcos Silva! Você é a mulher dos meus sonhos Foi demais o que nós passamos E antes que o dia amanheça Vou pedir pra não esquecer Que eu te amo e só você me traz a cura Eu não posso mais viver sem ti Espero Que as palavras que falei te façam mais feliz Que o destino de dois corações é o amor Então me diga Se ama-me o quanto eu Te amo cada vez mais Meu coração Só vive se você estiver junto a mim Escuta, amor Não tem pra que Viver aventuras Sou seu amor Espero Não pode perder um dia Eu te amo e só você me traz a cura Você acha? Eu não posso mais viver sem ti Espero Que as palavras que falei te façam mais feliz E o destino de dois corações é o amor Companhia da Lapada Companhia da Lapada Quero terminar Com todo carinho que te dou E vou arrancar O que há guardado em meu coração Eu vou te contemplar A última olhada que darei E jogar em mim A última lembrança do seu rosto Estou sofrendo tanto, tanto, tanto Que já sinto A lágrima rolando e queimando Em meu rosto Em meu rosto Eu Quero ver Se a lágrima cura Toda dor que sinto Por esse amor Eu vou sofrer Essa última noite E amanhecer E amanhecer E amanhecer Sem essa dor E amanhecer E amanhecer E amanhecer Pra esquecer Do teu calor Você nunca me amou Vou caminhar Sem essa dor Eu vou Vou livre Viver Quero ver Quero ver Se essa lágrima cura Toda dor que sinto Por esse amor Eu vou sofrer Essa última noite E amanhecer Sem essa dor E amanhecer Sem essa dor Sucesso Marcos Silva Marcos Silva Show de bola Tá então Trabalho novo da Companhia da Lapada Que Deus abençoe vocês Amém E voltem mais vezes Se Deus quiser Chame mais vezes Obrigado Com certeza Tamo junto Tamo junto E o Extra Atacarejo Também conosco né Tamo junto O Extra Atacarejo De Abreu e Lima É a sua melhor opção Na hora de fazer as compras A sua feira semanal Quinzenal Ou mensal É no Extra Atacarejo De Abreu e Lima Que neste final de semana Promove mais uma loucura total De preços baixos Olha Todas as sessões Tem promoção É o mais um Fim de semana maluco Do Extra Atacarejo De Abreu e Lima Aí você vai entrar E vai encher sua 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 Seu carrinho Vai encher De boa aí A sua O que você levar É só você Dar uma passadinha No Extra Atacarejo De Abreu e Lima Neste final de semana Na Rua Padre Machado Número 13 No centro de Abreu e Lima Quer economizar? Vai lá Extra Atacarejo De Abreu e Lima Não erre não Rua Padre Machado Número 13 No centro de Abreu e Lima Eu recomendo o Extra Atacarejo De Abreu e Lima Anunciando Que a Tarde Legal Chegou ao final Quem erra o nome do bairro é o Alancar Ele estava lembrando aqui do Sim Tá ligado? É verdade Não é? É Alto do Pascual, minha gente Rua Aline Lá do Alto do Pascual Júnior, me desculpe, me perdoe meu amor A quadrilha junina Isso Da Rua Aline Não, não é quadrilha junina não É a galera lá da Rua Aline Que eu faço lá o show Que a gente vai ter o nosso São João Rua Aline Júnior Lá no Alto do Pascual Aí você entendeu como Alto da Bondade É, não, é porque eu tenho um Sempre porque eu vou outro Quando eu falo de Alto Sempre eu lembro do Alto da Bondade Alto do Pascual Um beijo pra vocês do Alto do Pascual Meu Deus E por que você falou que Alto é tudo igual? Não, é porque quando eu lembro de Alto Eu só lembro muito do Alto da Bondade, né? É, ele falou que é tudo igual É tudo igual e misturei, né? É, misturei Alto do Pascual, Alto da Bondade É porque é tudo perto Mais um beijo pra todo mundo O programa está terminando Obrigadão ao Vitor Melo Obrigadão ao Segundo Vitor É o Vitor 2 Da Banda Companhia da Lapada Né? Também a M M Também a Tatá, né? Companhia da Lapada E ao Alancar que vai encerrar Terminou, ele partiu Cabaré Solta aí Tarde Legal Oh, yeah 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 Baby, não me chame Se não rola cerveja Se não rola desande Já decidi Já decidi A noite vai ser filé Eu vou chamar minha galera Parte o cabaré E eu já tô prontinho Tarde Legal 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 Com os meus amigos Amanhecer no barco Tarde Legal Tarde Legal com Marcos Silva Apoio Produtos de limpeza igual Produtos de primeira qualidade Tarde Legal Tarde Legal se encontrar E tá